Recebeu alta do hospital, morador de Juiz de Fora, baleado durante sequestro a um ônibus no Rio de Janeiro em março deste ano. Bruno Lima da Costa Soares ficou quase dois meses internado e chegou a ficar no CTI em estado grave por mais de um mês. Você lembra comigo deste sequestro? O ônibus saía do Rio de Janeiro com destino a Juiz de Fora. Já teve uma pane mecânica dentro deste veículo que já estava em deslocamento e precisou retornar. Quando retornar, um passageiro que estava fugitivo, tanto da polícia quanto também de traficantes, ele ficou um pouco ameaçado, desconfiou que seria alguém perseguindo ele e acabou disparando alguns disparos, atingindo o Bruno. Vamos ver como ficou a situação dele agora, essa situação, graças a Deus, de alta. Vou mostrar para você. Bruno recebeu alta na última sexta-feira, 3 de maio. Funcionários do Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, fizeram uma homenagem ao mineiro com balões, violino e aplausos. O morador de Juiz de Fora ficou quase dois meses internado, sendo um mês em estado grave no CTI. Ele foi baleado por um sequestrador na rodoviária Novo Rio, no dia 12 de março deste ano. Bruno passou por dois hospitais e diversas cirurgias. 16 pessoas foram feitas reféns durante três horas no dia do crime. O suspeito está preso e as outras vítimas não ficaram feridas. O rapaz era foragido da justiça desde 2023 e já tinha passagens pela polícia por roubo e homicídio. De acordo com a polícia, o suspeito era integrante de uma facção criminosa. O homem também vai responder por ter sido agressivo com policiais penais durante uma audiência de custódia. Todo mundo ficou muito comovido com a situação do Bruno. Todo mundo emanou boas energias e agora olha a situação de alta do Bruno. Um novo recomeço, uma página em branco na vida do Bruno para a alegria de todos nós. Todo mundo torceu pela recuperação dele. Acredito que ele vai ver essa matéria aqui. Bruno, nós torcemos muito por você. Toda vez que chegava uma matéria, uma atualização do seu estado de saúde, a gente falava força Bruno, força, você vai sair dessa. E graças a Deus está aí estudante da Universidade Federal de Juízes de Fora. A gente torce para que ele continue aí tendo boa recuperação, boa sorte para você nessa nova vida que você, graças a Deus, conseguiu. Deus conseguiu uma nova vida, te concedeu nova vida após essa recuperação.